Fala aí meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Zanino Carme, é um prazer enorme estar aqui. Se você ainda não me conhece, então saiba que eu sou músico e historiador, além de ser um grande fã da boa música ao redor do mundo. E chegou a hora de eu conhecer Paulo Carvalho. Dizem que a música do Paulo Carvalho é espetacular, eu ainda não conheço. Vou ouvir agora e depois do Adeus. Essa música foi a senha para o início da Revolução dos Cravos em Portugal em 1974. 34, então deve ser maravilhosa, deve ser linda, eu estou curiosíssimo, gente. Vem reagir comigo! Aplausos É assim, perguntei por nós, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim. Partir é morrer, como amar é ganhar e perder. 여럿 E fita em flor, eu te desfolhei. E fita em fran Hinsta em flor, eu nada te dei. Em meu corpo, amor, eu adormeci, morri e ao morrer, renasci. Em silêncio, amor. Em tristeza, enfim. Eu te sinto em flor. Eu te sofro em mim. Eu te lembro assim. Sim, partir é morrer, como amar é ganhar é perder. Que coisa mais linda, né, cara? Eu adoro, cara, adoro essas poesias intrínsecas, essas mensagens colocadas na música de forma sutil. Você imagina, cara, que a música portuguesa passava por uma censura terrível. E ele fez uma crítica totalmente poética. E aqui no Brasil nós temos um ditado de que toda censura é burra. E eu concordo totalmente, porque não só pelo ato de se censurar, você cercear o direito de uma pessoa se expressar já é ruim. Agora, a gente fala que é burro no sentido literal mesmo. Os caras não perceberam que eles estavam sendo criticados e a música passou sem nenhum problema. E ele conseguiu gravar essa maravilhosa canção pra gente, Paulo de Carvalho. Que linda música, cara. Dá até vontade de cantar. E depois do amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós. Deu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi, minha dor que aprendi. E depois do amor, e depois do amor, e depois do nosso adeus, o ficarmos sós. Mas essa interpretação, esse vozeirão, essa maneira de cantar apaixonado, isso é a coisa mais linda que tem, cara. Ainda mais pela simbologia que essa música traz, né? É quase uma canção, um hino à liberdade, cara. Isso é lindo demais, meu amigo. Pelo amor de Deus, cara. Eu não sei, olha, só chega pedido maravilhoso aqui nesse canal. Ah, beleza. Até agora eu ainda tô procurando uma música portuguesa que eu não goste. Deve ter alguma, né? Uma hora eu vou acabar achando. Mas, poxa vida, tudo aqui é lindo. Eu escuto o Fado português, é lindo, é sensacional. Eu escuto o Rock português, é extremamente bem feito, bem cantado, é maravilhoso. Eu escuto essas músicas transcendentais, assim como essa do Paulo de Carvalho, que é sensacional. Olha, é só música boa. Não consigo entender essa capacidade de fazer uma música tão apaixonante. Viva a música portuguesa! E eu vou deixar com você aqui na descrição uma playlist só com as minhas reações. A música portuguesa é sensacional. Uma música melhor que a outra. Eu não sei nem falar qual que é a minha favorita aqui. Ó, lindo. E é isso, meu amigo. Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei. E se você gostou, então se inscreva aqui no canal do Johnny do Carmo, porque só a nata da música tá aqui. Só os melhores, hein? Vale muito a pena. E claro, meu amigo, não se acanhe. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos, que eles vão gostar, viu? Olha, é coisa boa, cara. Se você quiser gostar, manda pra eles aí, que eles vão ficar felizes. Te vejo no próximo vídeo. Fui!